Agora vamos falar da dupla Atletiba, que tá aí na ativa no mercado, porque a gente vai acionar a Monique Villela, porque ela tá por dentro dessas notícias aí. É isso aí, o Curitiba parece ter uma contratação aí bem encaminhada, já o Atlético ainda tá naquela fase de especulações. A gente quer saber como é que tá tudo isso aí, Monique. Bom dia. Oi Kelly, oi Mauro, bom dia a todos ligados aqui no Show de Bola. Pois é, a dupla Atletiba continua se movimentando e o Curitiba tá um pouquinho mais avançado na negociação do atacante Itaílson, que deve ser confirmado como reforço do coxa. 22 anos revelado nas categorias de base da equipe do Santos, chega em Curitiba pra realizar exames médicos e assinar aquele contrato bem modesto de empréstimo até o finalzinho aí de 2021. 2021, mais um atacante pro técnico Gustavo Morini Guterr como opção pra temporada de 2021. Será, né, mais um reforço aí, já passam de 10 reforços a lista de jogadores pra temporada de 2021 na equipe do Curitiba. Curitiba.